O pessoal da empresa responsável pela reforma da biblioteca aqui do município já se encontra no município, então agora já inicia de imediato as obras de reforma da biblioteca que é o prédio da antiga Câmara Municipal, um prédio bastante antigo com problemas estruturais principalmente na parte de telhado, então vamos fazer uma reforma por completo e já demos a ordem de serviço para que as obras possam iniciar. Prefeito, uma grande obra, desenvolvimento, Prefeitura Municipal, saúde a gente tem aí também uma grande evolução também da praça e também da quadra poliesportiva esse grande bairro que era um grande sonho dos moradores ali, né? Com certeza, é um bairro, professora Maria das Graças, é um bairro que foi criado no ano de 2008 então são 14 anos, um bairro que foram ter as primeiras obras de infraestrutura agora no nosso mandado de 2017 para cá e agora nós vamos entregar o bairro 100% pavimentado as obras já entram na reta final, vamos aí, além do asfalto concluindo de maneira 100% é um bairro que recebeu aí um posto de saúde, que é o posto de saúde Francisca, um PSF recebeu ali uma quadra poliesportiva coberta, uma praça no bairro enfim, toda a infraestrutura feita naquele bairro iluminação da principal avenida do bairro, central, né? então todas as obras de infraestrutura foram realizadas no nosso mandato então um bairro que agora o Poder Público devolve a dignidade para essas famílias para a comunidade do bairro professora Maria das Graças que é ter um asfalto de qualidade, né? ter também ali o PSF, ter a quadra poliesportiva, ter uma praça, a par de iluminação e logo, logo, nós também, esse ano, nós pretendemos ainda iniciar uma escola uma construção de uma escola no referido bairro os recursos são oriundos do Finiza, né? essa última etapa de pavimentação, se não me engano são na ordem de mais de 4 milhões de reais essa última etapa para concluir 100% do bairro, né? além disso, nós tivemos o posto, o PSF, né? o posto de saúde Francisca, lá no bairro foi graças ao deputado federal Juarez Costa a quantidade, o volume de recursos que ele aportou na saúde há dois anos atrás, dois anos e meio atrás que possibilitou nós abrirmos aquele PSF no bairro também a quadra coberta, a quadra poliesportiva emenda do ex-deputado federal Júlio Campos que foi destinado, esse recurso encontrava-se parado nas contas do município então, nós resgatamos esse recurso e aplicamos lá a praça já entrou com recurso próprio da prefeitura e a pavimentação, emenda do senador Jaime Campos e também com recursos próprios então, agora, nós partimos para a conclusão de 100% das obras de infraestrutura no bairro tem mais coisas para fazer, prolongamento de rede de energia tudo isso está no radar nosso aqui para que nós possamos contemplar o bairro nós vamos dar a ordem de serviço agora nessa semana ainda, nesses dias para a construção de um bueiro lá no local da ponte que está interditado que liga o bairro Nossa Senhora Aparecida é o bairro Professora Maria das Graças assinei hoje o contrato da empresa com a empresa onde irá realmente executar essa obra será um bueiro, iremos passar um aterro sairá de cena aquela ponte de madeira e nós vamos aí já no futuro próximo já fazer a pavimentação desse acesso do bairro Professora Maria das Graças até o bairro Nossa Senhora Aparecida Prefeito Municipal, um momento ímpar para o município de Alta Araguaia para os moradores deste bairro também que uma obra que já era esperada por parte inclusive da gestão do senhor Com certeza, os moradores esperavam por esses investimentos há bastante tempo como eu disse é o bairro mais novo do município porém nunca foi feito nada ligado à infraestrutura do bairro então começou na nossa gestão estamos concluindo agora essa parte de infraestrutura 100% do bairro agora em nosso mandato a gente fica muito feliz com isso é um bairro que merece muito desses investimentos além desse acesso pavimentado nós faremos outro no final do bairro contemplando aí todos os moradores para acesso direto ao bairro Nossa Senhora Aparecida e além disso o município vai avançar em outras obras estruturantes de infraestrutura para contemplar toda a cidade com essas obras é uma obra bastante rápida é uma empresa muito séria que chega e executa a obra então nós estamos muito contentes importante frisar que a Caixa Econômica Federal ela é responsável por fiscalizar todas essas obras nós assinamos um contrato com a Caixa Econômica onde a Caixa fiscaliza essas obras juntamente com os fiscais da Prefeitura Municipal então ela emite relatórios emite pareceres e eles já estiveram aqui ontem avaliando todas essas obras que estão acontecendo no nosso município Prefeito, existe algum prazo para a ordem de serviço da Biblioteca Municipal? a da Biblioteca Municipal já foi assinada a ordem de serviço e agora vamos aguardar só a empresa já iniciar as obras acredito que já inicia de imediato e aí e aí e aí e aí